Música 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 Pessoal, daqui até a cada um, pessoal deste videozinho, bem me traz aqui hoje a falar é uma cena que eu fiquei um bocado fiquei do género, foi quando soube fiquei tipo, pôde-se como vocês viram aí no título vamos falar do Phantom Lord me ter secamado basicamente, eu já vou explicar isso e vamos também falar sobre o site de apostas, que é muita gente, por isso o título vai ser alguma coisa do tipo, o Phantom Lord secamou no site de apostas por aí fora, qualquer coisa assim para quem não sabe, e para quem não conhece a história, nem nada, quando eu tive a minha primeira Dragon Lord e a minha primeira faca de jade, que era uma caramba de Fade Factory New, eu vocês já me conhecem, eu arrisco bastante, eu sou maluco, eu sou capaz de pegar em tudo que tenho e naquela altura, e o que é que eu fiz, o Phantom Lord estava em live, para quem não sabe, o Phantom Lord era um grande twitcher, com mais de um milhão de followers se não estou em erro, e tipo, boelho de gente seguia, ele ganhava boeda-pots no site CSGO Shuffle, e eu pensei, ora bem, eu tenho uma Dragon Lord tenho uma caramba de Fade, posso ficar com grandes probabilidades, tipo de ganhar pá, se calhar tentava a minha sorte, se calhar tentava a minha sorte, tinha lá uma Dragon Lord uma caramba de Fade e vou tentar a minha sorte no entanto eu perdi para ele, a minha caramba de Fade Dragon Lord, eu não lembro com que porcentagens, não sei se ele tinha a maior, se não tinha já foi a Tótil, a pacotes mesmo, e eu fiquei de veras destronado, eu até fiz um vídeo para o canal se vocês me terem tipo, Tiagoski Dragon Lord, deve aparecer o vídeo e eu há poucos dias um, dois dias, soube que o Phantom Lord foi banido a Twitch eu fiquei tipo, what the fuck what the fuck tipo, dos gaios que tinha mais respeito, dos gaios que tinha mais gente a seguir, dos gaios que fazia podes excelentes, lives tops que iam aos tops, de repente veio-se a descobrir que ele era, digamos de Scammer, porquê? Porque ele fazia parte do site CSGO Shuffle é verdade, não se sabe ao certo se ele era dono ou não, se os spots dele tinha mais percentagens, sabe-se que foi uma fraude, por isso é que a Twitch porque a Twitch não brinca, a Twitch baniu diretamente o canal da Twitch dele basicamente, tudo que ele tinha, os followers todos que ele tinha desapareceu zero, e eu acho que não desapareceu só os followers, ele perdeu o respeito de toda a gente porque nós não estamos a falar em 500 euros não estamos a falar em mil não estamos a falar em 20 mil, estamos a falar para cima de 100 mil, 200 mil euros e eu não estou a brincar, um site de aposta gera muito dinheiro, eu acho que eu não tenho a noção de quanto dinheiro gera mas neste momento a minha câmera está a ficar sem bateria eu vou trocar de bateria, já venho bem, voltando, o que é que eu estava a dizer esses sites, é assim eu não sou ninguém para falar também, não é verdade, mas fiquei um bocado chateado porque eu também tinha apostado contra ele na altura e perdi opa, fiquei fudido, claro que fiquei e consegui recuperar, felizmente depois em outros sites, consegui mas eu perdi uma trágua para ele, uma cara muito feia de facto, reuniu com as minhas melhores skins e agora fico a pensar, será que naquele pote em que eu meti as skins ele fez propósito para eu ganhar tipo, já era programado ele ganhar claro que eu penso nisso o que eu ouvi falar, sei que ele foi mesmo banido foi por fraude em live stream e ele estava sempre no shuffle, como muitos de vocês se conhecem ele era um streamer que ia sempre para um site apostar e era pote de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil sempre para abrir ali menos uns atrás dos outros tipo tal, 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 tal perdeu uns pequenos, depois ganhava um gigante e se ele realmente era dono do shuffle eu arrisco-me a dizer que na conta dele cairam mais de 500 mil euros se não 1 milhão de euros vocês não têm noção a que patamares chega um site é fácil de pensar isso imaginem com um site epá, isto tinha que ser com outras ruedas rápidas mas o shuffle, o shuffle naquela altura em que tinha grandes potes era a cada 2 minutos tinha um pote mais de 100 euros vamos fazer de conta e o site se ficasse tipo nem que fosse com 10% era 10 euros ao longo de um dia se o site ficasse com 1 mil euros era pouco percebem? ao longo de tantos potes 1 mil euros nunca era isso era bem uns 10 mil euros no shuffle por dia que eles ficavam com as suas percentagens o site fica sempre com a porcentagem de cada pote vocês sabem disso o shuffle não sei se era 5 ou 10 mas nem que fosse 5 eles conseguiam uns 10 mil euros na boa e isso foi acumulado ao longo dos meses e foi descoberto agora e isto tem andado tipo, tudo maluco as pessoas não assumem as merdas que fazem tipo, não têm colhões para admitir e isso rebota-me um kitsch o Phantom Lord tanto tempo um gajo tão desprezado tão... tão... não desprezado não tão respeitado e eu próprio curtia do gajo ó pá, ganhou-me, fiquei fudido teve sorte foi o que eu pensei pelos bichos não teve sorte mas foi uma ajudinha mas está-se bem também se descobriu que o CSGO Lotto também o dono era o PSY Syndicate acho que era assim o Syndicate já era ou o carasso e o T-Mart fiquei bem desiludido zés eu via os vídeos dos dois a postar eu gosto de ver vídeos de Betts fiquei bem desiludida postei bem das vezes no CSGO Lotto começo a pensar-te também não me foderam percebem tipo é complicado estas situações mas mais direto que o Phantom Lord tipo, o Phantom Lord vem dizer quase que me escamou não é quase é escamou porque não se sabe se ele era o dono do site não se sabe não se tem certezas de nada mas é certo que ele fazia parte do CSGO Shuffle agora não se sabe se ele escolheu os spots ganhava se ele tinha mais percentagem nos spots se ele desviava skins não se sabe nada disso mas é certo que ele fazia parte da equipa do CSGO Shuffle tinha lá qualquer coisa senão não era banido da Twitch e a Twitch não brinca tem que ter provas suficientes mas pronto isso fiquei um bocado triste porque foi mesmo muito em skins na altura e quando eu sou fiquei tipo foda-se desilusão do caraças mas já passou espero que ele aprenda se ele voltar sou capaz de continuar a assistir algumas lives dele mas espero que ele aprenda e que admita pelo menos as coisas ainda estou para ver se ele faz um vídeo pelo menos a falar de alguma coisa eu gostava de ouvir-lo admitir as cenas e a falar a verdade mas eu duvido muito que isso aconteça porque o bolso dele já está bastante cheio acho que ele se calhar já nem voltar para os pés aqui não sei depois fui outro site que foi CSCOLOT como eu tinha dito o Teamart e o PSY Syndicate outros dois youtubers que eu fiquei tipo foda-se mano a sério curti o Ed os dois gajos eu tinha os dois subscritos via sempre os vídeos deles de batch era mesmo top puta desilusão ouvei vídeos mesmo a mostrar que eles nos vídeos faziam fake-iss etc e que eles são os donos mesmo esses foi mesmo provado estava recitado na empresa que eles eram os donos dos sites eu fiquei tipo WTF mano o pessoal não todo a ficar maluco houve outra coisa qualquer dos faces que os faces também faziam parte de um site tipo WTF as pessoas estão tipo a bater mal da pinha mesmo não percebo e eu digo e juro-vos aqui a pé juntos que eu não sou dono de nenhum site nunca fui já pensei em fazer já pensei e eu e a Cláudia e o João e o Ed já tínhamos a ser tipo ai se calhar criávamos um site mas depois começávamos a pensar e nós não temos tempo nem temos dinheiro porque aquilo para vocês verem é um site tem muito dinheiro mas um site gera muito dinheiro se vocês conseguirem meter o site a bombar o site gera muito dinheiro mas muito mesmo são tipo milhares não é centenas é milhares de euros todos os dias não estou a brincar centenas são o quão o site faz mas pronto pá neste momento vocês sabem maior parte dos youtubers portugueses agora estão um bocado tipo estão tipo eipá estamos meio fodidos há muita gente agora que neste momento está um bocado em baixo e vocês sabem de quem eu falo por exemplo o Ultimate do Nightmare quem fazia mais batch a Cláudia o Baby fazia de longe a longe o Itz e eu da comunidade portuguesa quem é que fazia mais batch assim eu acho que mais ninguém Tiagox também acho que faz algumas batchs às vezes em algum site o Indó que eu me lembro acho que não há assim mais youtubers que faziam assim um bom conteúdo de sites tipo CSGO Skins CSGO Batch estão a ver? e eu também estou incluído como é óbvio mas neste momento nós estamos tipo poda-se era daí que vinha muito dinheiro sem dúvida para nós vocês sabem isso nunca foi mentira mesmo case openings meus eu a jogar em site e qualquer youtuber que vá a jogar um site que seja grande quase certeza pode não ser mas quase certeza o que acontece é que os sites pagam pelo vídeo basicamente e eu já disse isso em vários vídeos até já houve vídeos em que eu fiz que estava com fake coins ou seja com coins só para eu jogar para vos mostrar e quando eu estou a jogar os sites eu aconselho-vos sempre houve um vídeo até que eu disse que era o pior site para apostar e para vocês não irem lá eu sou sincero se eu sou saco site é uma merda se eu sou saco site é scammer não vão lá houve muita gente que teve a mandar bocas para o Strong o CS com o Strong ainda está de pesas ainda está a trabalhar muita gente disse a bloquear um jogo de drogas a mim não bloquearam tipo eu não percebi mas isso tem havido aí uma grande onda de cenas mas isso é mal para os youtubers que eu referi coloindo para mim também porque em skins nós ganhávamos muito ganhávamos muito mesmo eu como vocês sabem faço tipo os case opens mais os giveaways basicamente quase todos os youtubers faziam isto um site dávamos um x em skins para nós ok? e depois nós no vídeo postávamos tipo para postávamos metade e ficávamos com a outra metade e se ganhássemos ainda tínhamos mais lucro se perdéssemos pronto já perdíamos um bocadinho não é? mas basicamente todos os youtubers incluindo eu que fazíamos era imaginem que um site dávamos 500 euros em skins nós tirávamos tipo 200 para o vídeo 300 para nós e depois desses 300 se calhar tirávamos 150 eu falo por mim tirávamos 150 para o meu bolso ficava para mim vendia no OP skins e depois dos outros 150 ou fazia um case opening ou fazia giveaways vocês sabem que eu praticamente fazia giveaways mensais de CSGO skins não é praticamente é eu faço giveaways mensais este mês foi o único que não fiz porque não tenho tempo e vou de férias para o Algarve só por causa disso porque vou fazer mais não se preocupem não é por causa desta merda a acontecer que eu não vou deixar de fazer até porque existem muitos sites de pés mas salvo erro acho que já faço giveaway de CSGO skins desde dezembro dezembro, janeiro, febreiro, março, abril maio, junho, julho sem serem julho ou seja fiz 7 meses seguidos de giveaways e não foi só disso mas pronto lá está CSGO skins os sites é muito bom para nós youtubers para muitos era o ganha pão para alguns era o ganha pão muitos tinham objectivos com isso e eu também era uma grande ajuda sem dúvida vocês sabem que eu fazia imensos sites isso gerava muito dinheiro para mim gerava mais skins para mim mais conteúdo para o canal mais case openings houve uma altura em que andava a fazer case openings em todas as lives todas as lives era tipo case openings sempre a dar por isso foi uma noticia má foi uma noticia que nos abalou muito agora vamos ter que julgar praticamente com os que existem skinjoker ainda está de pé skinarena ainda está de pé skinarena falo isso porque vou fazer um vídeo para eles em agosto mais CSGO Strong CSGO Cosmos CSGO Olimp neste momento e CSGO Fairplay neste momento se eu olhar é os únicos que eu tenho Zez eu tinha sempre a minha agenda cheia de sites para fazer vídeos de debates neste momento eu tenho 6 sites skinjoker skinarena CSGO Fairplay CSGO Olimp CSGO Strong CSGO Cosmos neste momento tenho 6 sites e havia totes os sites normalmente lá está é o que eu digo nós fazemos um vídeo a jogar eu recomendo-vos ou não depende há muitos sites que eu vos aviso se vocês esperarem todos os meus vídeos eu aviso-vos sempre se vocês devem ou não fazer lá houve um vídeo que eu até disse que era o pior site sempre e para mim não ponho lá mais pés eu não gostei do site também mesmo paguem não botarem lá o Strong eu adoro jogar no Strong é arriscado mas é fixe curto-me a jogar no Strong para mim os melhores sites neste momento que não foram abaixo é o skinjoker e o skinarena são os únicos 2 porém é provável que isso aconteça e que eles venham a cair abaixo por isso se vocês tiverem mesmo o CSGO Strong e o Cosmos por isso se vocês tiverem alguns pontos em qualquer site de batch que seja saquem já as skins que têm lá os pontos que tiverem lá saquem já porque a qualquer momento os sites podem ir abaixo agora só vos digo parem de apostar se calhar se calhar os vossos itens como os sites vão ir abaixo o mercado da comunidade vai aumentar a procura vai aumentar já não vai haver tantas facas tipo assim a monte se vocês iam a um pote tal iam a outro pote tal faca, faca, faca M4 ali ia cá era tipo fácil de ter skins agora já não vai ser assim tanto tanto que eu mudei o meu inventário e vai sair aí vídeo ou já sei eu vai sair vídeo no domingo do meu novo inventário de CS que eu mudei por causa disso basicamente porque muitos dos itens vão aumentar principalmente os itens do acionador facas caras mas Dragon Lore, Medusa provavelmente vai aumentar não agora que isto não está tipo a tremer mas daqui a uns meses eu não sei não sei a minha ideia é que eles vão arranjar uma solução para isto possivelmente houve muitos sites que já foram CSGO Double CSGO Humble CSGO Loto pá imensos sites já caíram já não existem e é mau e é mau mas pronto eu vou continuar a fazer os meus vídeos CSGO Bets como é óbvio CSGO Fair Play skinjoker skinariana CSGO Cosmos CSGO Strong devo fazer devo continuar a fazê-los de resto não há mais nada vai ser difícil haver mais se souber lá está vocês já sabem que agora é mesmo muito perigoso e a qualquer momento pode cair os sites por isso estejam atentos a isso claro que isto foi muito mal para todos por um lado é bom por um lado é mau é mau para nós que aquilo dava-nos um bom dinheiro basicamente as skins geravam um bom dinheiro para nós youtubers era bom para vocês principalmente o CSGO Strong e o Cosmos em que eu tinha códigos para vos dar skins basicamente tinha códigos para vocês tentarem a vossa sorte e felizmente houve muitos subs que ainda conseguiram utilizar esses códigos e sacaram umas boas skins e eu fico feliz por isso é mau por outro lado porquê? porque vocês gostavam de ver esses vídeos eram vídeos que eu gostava de fazer arriscados vai sair aí uns vídeos arriscados até ok? fico triste fico triste de haver agora menos sites é óbvio que vai continuar a haver esses vídeos de skins ainda para já no meu canal já não vai ser tanta abundância mas vai continuar a haver não se preocupem também no domingo vai haver um vídeo a falar sobre as live streams aqui no canal e sobre o canal ok malta? bem por este vídeo acho que não vou prolongar mais isto tem sido uma onda gigante à volta do CS é donos de sites de CS que não admitem as coisas scammers sites abaixo sites de camas tem que ser mesmo muito cuidados eu próprio lá está também fico sempre um bocado inseguro porque eu nunca sei se o site é 100% seguro percebem? eu vou gravar eu não sei se o site vai ser 100% seguro na minha opinião é porque eu não tive problemas percebem? mas uma pessoa tem que estar sempre pé atrás nunca arrisquei muito joguem para o seguro só nos sites mais confiáveis neste momento o site mais confiável para mim é o Skin Joker acho que é o site que é mesmo confiável que eu nunca ouvi nenhuma queixa do Strong eu também nunca ouvi nenhuma do Skin Arena também não ouvi queixas já do CSGO L por exemplo já ouvi queixas do CSGO Like ouvi queixas assim de alguns e esses eu não trago mais o par de trazer agora naqueles sites que o pessoal diz é fixe mano é fixe consegui chegar umas skins boas etc e não aconteceu nada de mal opa porreiraço bem malta se vocês quiserem deixem a vossa opinião sobre o que aconteceu do Phantom Lord do CSGO Loto deste site irem abaixo dos youtubers o que é que vocês acham que vai mudar ou não se vocês gostaram que isso acontecesse ou não sinceramente deixem a vossa opinião sincero aqui também falei tudo sincero convosco se vocês tiverem alguma dúvida comentário sério para isso fiquem bem malta até logo e fui tchau 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 tchau